Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. No Entre Nós desta semana, doutora Natália Haddad, falando sobre preenchimento, que está super em alta entre mulheres e homens. Ô, vaidade, hein, Dona Lília? E uma matéria fantástica, trazendo também dicas do interior pra você curtir as férias. Que não são poucas dicas. Com certeza. Uma entrevista sobre terapia capilar, queda de cabelo. Doutora Thaís Pedroso vai responder. Tudo isso... Você confere... Aqui, no Entre Nós. Está no ar mais um Entre Nós. 2018. Novas perspectivas. Um ano diferente, porque o seu olhar tem que ser diferente para o mundo. Porque o mundo é igual pra todos e você tem que fazer a diferença, concorda? Você tá tão inspirado, mãe, de orgulho. Ai, minha filha, quase um pastor. Praticamente. Olá, como vai você? É tanta felicidade eu estar aqui. Ah, obrigada. Na sua companhia. Mentira, eu também adoro você. Eu gosto de você em 2018, nós vamos arrasar. Nossa. Ai, eu gosto de... Você é mais delicada, você viu o que você fez? Eu gosto de guiar de você. Você não me chama de brunca? Gente, continua a mesma filha, divertida e autêntica. Hoje você tá proibido de falar muito, tá? Tá bom. Fala pouco hoje, pelo amor de Deus. Eu rezo toda vez que eu venho aqui nesse programa. A mulher tem 30 mil palavras por programa, gente. Ai, gente, adoro. 30 mil palavras por uma mulher tem que gastar em dois dias, 48 horas. Aqui é um programa de uma hora, entendeu? Eu só falei pra você reivindicar um programa de quatro horas. Você não faz nada. Você tá ficando... A Ebi Cover. A Ebi Cover. Ai, gente, adoro. Beijinho. Bom, hoje vamos falar, sabe do que? Preenchimento. Preenchimento. Acho ótimo isso. Nossa, adoro, gente. E você sabe o porquê? Nós já falamos, 2017, falamos algumas vezes sobre preenchimento. Mas tem que falar de novo, porque é bom. Gente, não é nem isso. É quanta gente pedindo, né? O preenchimento, porque ele vem pra mudar, pra revolucionar, pra harmonizar o teu rosto. Olha aqui, ó. Dá um exemplo. Não, falando sério. Aqui, você não tem a covinha aqui, tá vendo? Sim, é o bigode chinês, né? Então, o bigode chinês. E ela não tem, por quê? Porque ela faz o preenchimento. E ela faz com a doutora Natália Dado, que está aqui mais uma vez. Tudo bem, doutora? Porque é tão maravilhoso tê-la em nossa companhia, sempre. É sempre um prazer estar aqui falando do que eu mais gosto, que é a dermatologia. Ah, e é uma sumidade no assunto, diga-se de passagem. E o bom de tudo isso é que agora, né, o brasileiro... Em termos de cirurgia plástica, o Brasil está lá em primeiro lugar, ou segundo, não sei, bem ou no... Como é que é a situação do Brasil? O ranking, né? No ranking de dermatologia. Porque o brasileiro é tão vaidoso, é muito grande. O brasileiro faz muitos procedimentos estéticos, o brasileiro, ele às vezes não tem medo. E é o que acontece, muitas pessoas têm medo ou até não podem passar por uma cirurgia plástica. E às vezes nem precisam. É uma alteração tão pequena que os procedimentos dermatológicos, estéticos, cumprem muito bem essa função. O preenchimento e a harmonização facial, que é o mais famoso atualmente, faz isso pro paciente. Ao longo da vida, a gente vai perdendo estímulo de colágeno, de elastina e a gente perde os coxins adiposos, que é o que deixa o rosto preenchido. Então o preenchimento, ele vem pra restarar algo que você já perdeu. E não deixar aquelas pessoas que acabam exagerando e fica um resultado artificial. Se você tivesse que dar um conselho pras pessoas em casa, de que idade que seria o ideal pra você levar... Não as pessoas que têm problema de acne, de espinha, de mancha, tudo bem. Já tem algo que já tá acusando que você tem que procurar o dermatologista. Mas quando é na sua normalidade, qual a idade que você indica pra que procure... Pra começar já a prevenção, né? Fazer o tratamento precoce pra quem tem uma velhice muito mais saudável, com uma pele muito mais bonita. A prevenção, acho que todo mundo deveria passar uma vez por ano no dermatologista, pelo menos pra usar o sabonete correto, usar o protetor solar, usar um creme noturno. Então isso eu vejo que não tem idade. Até as minhas sobrinhas, crianças, já passam hidratante, já cuidam da pele. Agora, para o preenchimento, a partir dos 25 anos, seria uma idade bem adequada. A não ser que seja aquela adolescente que tem os lábios muito finos e deseja volumizar. E a gente consegue fazer um pouco mais jovem, menor idade. O preenchimento também faz isso com os lábios, né? Exatamente. Agora que vai entrar o assunto que a gente gosta. Doutora, é o corpo todo o preenchimento? Os pontos fortes aí. Podemos preencher glabela, têmpora, região malar muito comum, agora tá muito famoso, deixar aquela massa do blush, né? O sulco naso geno labial, que é o bigode chinês, os lábios. Posso preencher o dorso das mãos e até mesmo a região genital. Olha que coisa incrível. Agora, as mãos, doutora, fiquei curiosa, tem negócio da mão aí. As mãos, é pra efeito de envelhecimento? Quando tá aquele efeito de envelhecimento? Aí ela dá aquela preenchidinha assim, pra deixar mais lisinho, mais rosado? Seria isso? Ao longo da vida a gente vai perdendo tanto o volume das mãos, como pode perceber que a pessoa mais velha tem aquela pele mais fina. Então o preenchimento vem com essa dupla função. Nossa, é uma solução. Olha isso. É maravilhoso. E engraçado que tem muitas senhorinhas, bem lembrada, doutora, que conforme essa região vai ficando muito fininha, porque vai ficando fininha, né? Elas machucam com facilidade. Sim. Não é? O preenchimento também vai ajudar. Ela tá evitando isso aí. Ela regenera um pouco a pele? Sim, na verdade, todos os dias a gente tem a renovação das nossas células. O preenchimento vem pra volumizar, pra estimular o colágeno, elastina e ele é hidrofílico. Então ele atrai água, então essa pele fica mais hidratada. Uma pele hidratada fica mais resistente a qualquer trauma. Porque uma coisa é certa, o que mais acusa a velhice da pessoa, principalmente nos artistas, que quando você tem uma certa fissura por algum artista, você fica observando as mãos, porque a plástica não permite você julgar a idade. Muitas vezes a pessoa faz aquela plástica e estica tudo, mas a mão condena. Então hoje há técnica, então, pra que a mão também não seja tão condenável como era antigamente. Sim, sim. A gente consegue fazer nas mãos tanto o preenchimento, e até eu tenho alguns lasers na clínica que eu também consigo melhorar as manchas. Então eu acho que combinar tratamentos é a solução. É a solução. E o que tem de mulheres por aí, né, doutora? Uma coisa muito importante. A mulherada olha no espelho, puxa, eu não tô contente, eu tô sentindo meu rosto mais flácido, eu tô me sentindo meio envelhecida. O preenchimento, ele vem pra isso, não é? Pra dar aquele up no rosto. Antigamente, se preenchia somente essa região. Correto. Hoje a gente consegue avaliar que o paciente, volumizando essa região, eu retraio. E tem uma busca muito interessante, os homens. O homem, o rosto do homem é bonito, aquele rosto quadrado, másculo. Então a gente volumiza essa região e o homem fica com o rosto mais masculino. Mais masculino. A doutora, não, na realidade foi excesso de preenchimento no seu caso. Mas agora, doutora, se a senhora me permite, vou fazer um comentário com ele aqui. Aposto que você fez tratamento errado. Você tá sabendo que a justiça proibiu também de preenchimentos feitos por dentistas? Tá sabendo, né? É, porque na realidade eles podem fazer por bruxismo, mas o bruxismo é na boca, não é na testa, viu? Exatamente. Tá proibindo, saiu uma portaria agora proibindo o uso de aplicação de Botox pra uso estético. De preenchimento. De preenchimento, né? Ambos, na verdade. Ambos, né? Ambos. Em consultórios dentários. É só em clínicas com credenciamento da dermatologia, por exemplo, que pode ser feito. É isso? Tanto a dermatologia como a cirurgia plástica. Como a cirurgia plástica. Agora, doutora, e doutora Natália Haddad, essa sumidade em dermatologia não hesite em fazer com ela o seu preenchimento. Deixar o seu rosto mais harmonioso. Qual é o produto que se usa pro preenchimento, doutora? Essa é uma dúvida muito frequente. Exato. Os pacientes vêm com medo de ser aquele produto definitivo, que dá um monte de problema, que as artistas colocaram e deu problema. Não. Eu uso muito o ácido hialurônico, que é um componente encontrado naturalmente no nosso organismo. E as pacientes também vêm perguntando muito de outros produtos, como a hidroxapatita de cálcio e o ácido polilático. Que, quando surgiram no mercado há muitos anos atrás, eram usados como preenchedores, mas atualmente se vê que eles são bioestimuladores de colágeno. Então, essas substâncias, elas, diferentemente do preenchimento que ele acaba estimulando o lógico colágeno e ocupa, ele volumiza, o Sculptra, que é o mais famoso, que tá aí na moda, que é o ácido polilático, a gente usa muito pra melhorar celulite nas pernas. O quê? Porque, mudo o foco, nós vamos falar de celulite. Mas hoje não dá, vamos falar outro dia de celulite. Doutora, esse, Sculptra, fala esse nome chique de novo. Não dá pra ela tratamento de celulite, você vai gastar potes e potes. Pelo amor de Deus, você vai levar um prejuízo, você faz ideia. E você vai se tratar da língua. Brincadeira, eu não sei como é. Doutora, Sculptra, para celulite. Com essa perna dura desse jeito, você tem celulite? Gente, eu não acredito. Volta pra falar sobre isso? Com certeza. Aliás, vamos voltar, eu já sendo, assim, mostrando o resultado? Pode ser, pode ser. Vamos mostrar a perna da Lília, o antes e depois da celulite. Por que não? Mas, doutora, é sempre uma honra. E ó, promete, volta. Sempre. Pra falarmos de Sculptra, celulite. Vamos eliminar a celulite, doutora? Com certeza. Com preenchimento. Com certeza. Nossa, tô mega envolvida. Só pra resumirmos então pro público que acabou de chegar, inclusive, em casa, que nós estamos falando sobre preenchimento e os resultados, os benefícios que o preenchimento traz pro homem, pra mulher também. Bem, o preenchimento então, no seu resumo geral, serve pra quê então? Só pra gente dar uma resumida pro público? Serve. E igual de chinês? Pra face toda, na verdade, pra mãos e pra região genital. Já os biestimuladores de colágeno servem tanto pra face como pra abdômen, celulite, pernas, então é incrível. Uma geral. Olha que coisa boa. Tecnologia atrelada a um bom profissionalismo, né? Com o, diz a Lília, a sumidade da doutora Natália Haddad, permite que você tenha uma vida mais saudável, mais bonita. E é claro, a vida, né? Porque o corpo faz parte da vida, né? Exatamente. Não é verdade? Fique mais bonito, fique mais bonito. Obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Muito obrigada a vocês. Como sempre, doutora, muito obrigada. Lília, meu bem, o que será que você tem? Fala pra gente aí as novidades. Você já conhece Sami Cosméticos? Não? Impossível. Então corre conhecer. Na Sami você encontra as maiores e melhores marcas de cosméticos. Uma loja diferenciada, antenada nos últimos lançamentos. Atendimento mais que personalizado, por profissionais com formações técnicas de verdade. Pensando na sua comodidade, Sami tem o Disque Cosméticos. É isso aí. Então, peça pelo WhatsApp. DDD 15998411804. Vou repetir. DDD 15998411804. Eu já sou cliente Sami Cosméticos. Seja você também. Já pensou o que você vai dizer pra você mesma quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas. E elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro. E muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa. Os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão seus mestres. Os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos? As suas metas? Os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci. Olá, eu sou Sônia Gonçalves. Estou aqui para convidar você para assistir o programa Giro Social na TV Regional. Programa que confere todos os eventos sociais do Sorocaba e região. Venha! Voltando deste intervalo. Agora, para falar de uma coisa deliciosa. Olha só como ele está perturbado hoje. Mas veja que coisa gostosa isso aqui mesmo. É bolinha de bude que eu catei e colei. Não é não, mas olha que coisinha gostosa. Deixa eu ficar deitadinha assim. Mas sabe quando você pode fazer isso? Eu vou emprestar esse brinco para a sua esposa. Para você poder brincar assim. As suas férias. Ela vai dar duas porralas. Você vai tirar férias? Eu vou. Você vai curtir aonde? O interior de São Paulo vai ficar aí certo. Gente, o nosso interior é incrível. O nosso interior é magia. Tem muita coisa deliciosa. Você não precisa ir para longe. O nosso interior de São Paulo é uma graça. E quem nos prova isso? Diga. Hotel Reviver. Ah? Esse Hotel Reviver. É um lugar gostoso. É uma fazenda, né? É uma fazenda. Fazendo Hotel, né? A Jolina Maravilhosa, que é a minha amiga. Eu quero mandar um abraço para ela do Hotel Reviver. É um lugar gostoso. Não gosta de praia ou já enjoou de passar todo ano o verão à beira-mar? Tudo bem, nós sabemos que essa não é realmente uma tarefa muito fácil. Afinal, temos que agradar a família, pensar nos custos, na programação do local, dentre outros detalhes que podem fazer que a sua experiência seja inesquecível de uma forma negativa ou positiva. Porque aqui é sossegado, tem o passarinho cantando, tem o sossego, o silêncio que a gente procura tanto e em São Paulo não tem. Ah, esse ambiente, esse verde é muito gostoso. A gente prefere do que praia. E eu tenho um filho de 14 anos e mesmo ele com essa idade pré-adolescente, ele curte bastante vir pra cá porque tem os monitores, então sempre tem brincadeira na piscina, tem brincadeiras à noite, ele se diverte bastante. A escolha de lugar pra passar as férias sempre é uma tarefa difícil, até porque, além de sermos um casal, temos um filho de 14 anos e um cachorro, né, uma pug. Então nós temos que agregar o quê? Filho, cachorro, um espaço que onde todo mundo tá indo pra praia, nós estamos indo pro interior, justamente pra buscar essa condição, essa tranquilidade e algo que a gente consiga agregar tudo que a gente precisa. O quê? Acolhimento, atendimento, preços acessíveis, né, conforto. Muita gente acha que vem pro interior e fala, pô, vou encontrar um monte de bicho, eu não sei o que acontece aqui, qual forma que eles têm, mas aqui não tem bicho, não tem inseto, não sei o que acontece. Estamos aqui no meio do mato e isso não acontece aqui no Reviver. E é um espaço maravilhoso onde todo mundo se diverte. Realmente é a quinta vez que nós estamos vindo pra cá, e certamente teremos a sexta, a sétima, que é um lugar que eu recomendo a todos. Realmente, tanto é que agora é pra maio, a Mônica nem sabe disso, mas vamos armar aqui um grupo de pelo menos 40 pessoas pra vir aqui de São Paulo pra conhecer esse espaço, porque realmente é muito bom. Fui muito pra praia. Hoje em dia ir pra praia, ir e voltar é uma tortura, né? Você pega momentos de descanso, de lazer, e depois descansa tudo na volta, pegando sete, oito horas de estrada. E aqui é bem próximo, tanto de Sorocaba, onde moram meus filhos, quanto de São Paulo. Então, aqui é o lugar ideal pra gente. Na maioria das vezes, queremos um lugar pra descansar e ao mesmo tempo garantir a diversão com as crianças. Por isso hoje, nós viemos aqui em Araçoiaba no Hotel Fazenda Reviver, classificado entre os melhores guias de turismo do país. Geralmente, no início do ano, eu gosto de viajar com minha filha, meus netos, e eles têm um cachorrinho também. Então, a gente tem que procurar um lugar que também aceite o cachorrinho, que a gente sempre gosta de levá-lo. E nada melhor do que o campo pra isso. Eu tenho vindo a esse hotel já há 4 ou 5 anos, porque a gente gosta muito daqui. É muito bem acolhido. Assim, muita área livre, piscina, os monitores também, atividades noturnas. Assim, várias coisas também. É, cada dia é uma brincadeira diferente. Isso sem falarmos da paisagem do interior de São Paulo, que dá a possibilidade de entreter as crianças sem a tecnologia, não é mesmo, Mônica? Com certeza, né? Porque os pais são cansados de ver as crianças no videogame, nos computadores, nos iPhones. E aqui não, aqui é bem natureza, ao ar livre, tem monitores para atividades. As crianças fazem brincadeiras o dia todo, na piscina, nas quadras, vão pro Aras, vão ver os bichinhos. A noite tem brincadeiras noturnas, tem brinquedoteca para os bichinhos também, tem piscina aquecida coberta. Na verdade, opção não falta, né? Não dá nem tempo da criança querer pouco de tecnologia, ela nem lembra que existe. Com certeza. Bem, Mônica, e não tem tempo ruim aqui também, vocês têm espaço de lazer para todas as idades e para toda estação do ano? Com certeza. Tem piscina aquecida coberta, caso esteja um tempo mais frio, qualquer coisa, está sempre a 30 graus. Tem piscina climatizada, descoberta, que também é bem agradável. Aí tem a natural com toboáguas, tem hidros, tem sauna, tem trilhas ecológicas, tem a visita ao Aras, como eu falei, tem fazendinha. Tem academia, tem sala de massagem, tem laguinho para pesca esportiva, tem jogos, tem bolinho, pingue-pongue, tem salão de eventos com videoquê. Então, dá para não ficar parado. Ou seja, na verdade, faça chuva ou faça sol, tem atividade. Com certeza. Não é à toa que as pessoas fogem da correria de São Paulo, aquela movimentação toda para curtir realmente, ou melhor, descansar num lugar como este. Com certeza. E, Mônica, agora em relação ao aumento da procura, há um aumento da demanda? Olha, a gente tem, o hotel tem 28 anos, tá? Então, eu tenho uma clientela que já está na terceira geração. O que que acontece? A demanda antes era maior vindo de São Paulo, de fora. Eu tenho também muitos hóspedes que vêm do exterior, hoje com a internet todo mundo fica sabendo. Sim, fica sabendo. Mas a região mesmo cresceu muito ultimamente, por conta que as pessoas não querem pagar pedágio, não querem gasolina, entendeu? Então, vem pertinho onde você pode usufruir, tendo os pais, os filhos, os netos, né? Exato. Na verdade, tem atrativo para todos. E o que a gente estava conversando nos bastidores também, que eu achei bem bacana, é que aqui, além de tudo, vocês fazem eventos. E, inclusive, vocês fizeram o Natal e o Réveillon aqui, que foi, assim, espetacular. Foi. Foi muito legal. A gente faz umas ceias muito bonitas. No Natal vem o Papai Noel, tem a visita dele. Ele chega, nós temos uma... é um coche que chama antigo, né? Uma charrete antiga, muito linda, com aqueles cavalos enormes para o Chirom, né? Então, vem, o Papai Noel chega nessa carruagem, né? É só alegria, na verdade. É muito legal. E aí tem a ceia, né? E no Réveillon a gente tem também uma ceia muito bonita, queima de fogos. E sempre tem uma música ao vivo, Natal, Réveillon. É muito legal. E há possibilidade também de você passar o dia como fim de semana. Não precisa ser apenas o fim de semana. Você pode vir passar o dia? Você pode. Só que, assim, a gente tem um número limitado de day use, tá? Que chama quando você vem passar o dia, né? Então, você pega o lazer e o almoço, tá? E se quiser um day use com café da manhã, vai agregando. No que você quiser, não precisa pegar quarto, mas tem vestiários para troca, banho, né? E ou hospedagem, mas sempre sob reservas, tá? Você liga, dá uma ligadinha tranquilo e faz a reserva. Há pouco tempo, digamos assim, havia uma procura muito grande para verão praia. Sinônimo de verão praia apenas. E agora, com essa demanda, né? A gente percebe que o pessoal passa a procurar também a parte do descanso. Agora, falando em custo-benefício para quem está acompanhando e está curioso como eu. Compensa? Super? Muito. Por quê? Você vai pra praia, primeiro que, geralmente, você tem que cozinhar ou comer fora, entendeu? Tudo isso encarece muito. E aqui você tem tudo. Você tem as crianças, tem os monitores, tem o lazer, tem a comida inclusa, café, almoço e jantar. Os pais descansam também, fazem atividades. Tem também atividades para adultos, tem caminhadas, tem brincadeiras, jogos também para adultos. Então, você une tudo sem precisar pôr a mão no bolso. Você só vai pagar a diária, que é uma diária super convidativa também. Como vocês viram, o interior de São Paulo é especialmente atrativo quando o assunto é curtir o máximo possível. E, claro, para quem procura descansar e curtir o bebê, assim como eu. Até mais! Gente, é de pirar. Fazenda, reviver. Analisa com carinho. Bom, gente, agora falando em descanso, falando em relax, também tem as delícias de Liliana Aravé, que aí quem conta isso tudo, Alex Ruivo. Tem uma coisa que é muito bom nas férias, é cozinhar. Aprender a cozinhar, elaborar pratos diferentes, mas tem que ter uma cozinha bem preparada. E a Liliana, da Cinema Decor, tem móveis para casa inteira, inclusive para cozinha. Para cozinha, tudo bom? Ótimo! Para o gourmet. É, gourmet que fala agora, né? É, para reunir todos os amigos, a família. Nada melhor do aconchego dos móveis, né? Aquela repaginação. Não é bom demais? Uma delícia. E você tem tudo para cozinha lá? Tudo. Tudo nos móveis soltos, né? Certo, certo. Então, banquetas, a mesa... Olha, que bom! Cadeiras, tapetes, quadros, enfim... É bom que você que está pensando em construir, né? Já pode fazer o seu plano de ação para decoração, fazendo um projeto com a Liliana. E você que quer mudar a sua casa, também vai lá. Conhece a loja. Gente, nada melhor do que pesquisar. A gente não vai ganhar todas, não é verdade? É. Mas a gente consegue ganhar quase tudo, porque a Liliana tem um preço muito bom para Cinema Decor. Vai lá, dá uma passada. A loja é gigante, tem cinema, tem a par de imóveis, tem a par de cozinha, tem a par de área externa, tem tudo. Exatamente. E o melhor momento, eu acho, de conhecer, realmente, é quando você está construindo. Não no final, quando já está na hora de chegar para comprar os móveis. Não, tem que conhecer antes. É melhor? Muito melhor. Olha a dica para vocês, Cinema Decor by Liliana, minha amiga. Ótima semana abençoada. Obrigada. Totalmente voltado ao mercado imobiliário, o TV Imóveis é focado em levar oportunidades de negócios dos mais variados empreendimentos, a fim de garantir a comunicação direta entre empreendedor e consumidor. O programa conta também com entrevistas de profissionais, dicas e notícias atualizadas do mercado imobiliário. TV Imóveis, aqui na TVR. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e, muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer Eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso, só você pode escolher. Que belo cabelo. Olha, deixa eu ver, não tem nem um buraquinho aí? Não tem jeito, não é que o homem não tem uma calça. Que forte. Meu pai é careca. Verdade. E a cavista ficou pro meu irmão. Ai, que doce, que azar o dele. Cuidado, ele se trata pra não cair o cabelo o Paulo. Você conhece o Paulo, meu irmão? Não. Ele tem o cabelo, assim, mas ele é mais ralinho lá. Ah, é? Ele é mais ralinho. Ele tem entrada, tudo. Eu não tenho, graças a Deus. Vamos falar um negócio pra você? É. Os carecas que me perdoem, eu acho que até no jornalismo, na bancada, passa. Mas apresentador de entretenimento careca é de doer. Ah, não sei. Ah, desculpa, não passa credibilidade. Sabe o que que eu acho? Eu acho que hoje, se está careca, é por que que é? É por que que é? Porque, gente, o que tem de tratamento, o que tem de tratamento, e o que é mais legal, as mulheres também, devido ao estresse, até excesso de produtos químicos e tal, também estão com muita queda ultimamente. Muita queda. É, mas mudou muito. Entendeu? Está acontecendo isso. Mas, gente, o que mais tem por aí hoje são tratamentos verdadeiros que funcionam, que trazem o resultado e atingem o objetivo. Qual a idade? Será que o cara se conforma e fica careca? E fala assim, agora não quero mais. Porque tem uma fase que o cara briga pra não ficar careca. Pra não ficar careca. E depois ele aceita. Depois ele aceita. Mas baixinho, barrigudo e careca... Eu vou contar um negócio pra você, viu? Nasci de novo. Nasci de novo. Mentira, mentira. Não é assim, não. É dos carecas, que elas gostam mais. Não, também não é, Alex. Também não é. Você gosta do careca? O seu amigo é meio calvo. Eu gosto de... Mas ele está se tratando e você quer que eu te diga aonde? Vamos logo descrachar esse negócio. Ah, mas esse negócio... Se ele tiver se tratando, sabe o que pode acontecer também? Ah. Não tem aquele negócio que... Ah, que nada, meu amigo. Isso aí é particularidade minha, isso não te deu satisfação. Tá bom. Agora, gente, sabe o que eu vou fazer? Doutor Galvão, é isso mesmo. Acho que quem o conhece aí sabe, né? Ele tem lá aquelas calvizinhas. Mas ele está se tratando. Você sabe o porquê que ele está se tratando? É. Porque agora achamos uma clínica incrível que mostrou pra gente o fato real de um bom tratamento. É a clínica Doutora Thaís Pedroso. Oi! Aqui com a gente lá. Que linda. Bem-vindinho, madame. Muito obrigada. Que coisa linda. Parabéns, né? Pela Il, estou sabendo que fez uma pós-graduação. É doutora, vai entrar no doutorado também. Sim. Você trabalha com dermatofuncional dentro da linha da fisioterapia? Isso, a fisioterapia dermatofuncional, né? O dermatofuncional é uma especialidade da fisioterapia, que é a reabilitação da pele. Que maravilha. E nós vamos falar hoje sobre a terapia capilar. Isso. Que inclusive o doutor Valvão está lá se tratando com a doutora Thaís, não é verdade, meu amor? Isso mesmo. Isso é muito bom. Como é que funciona esse tratamento? Então, a terapia capilar, ela envolve a saúde do couro cabeludo, né? E também dos fios. Então, existem várias doenças do couro cabeludo que vão levar à queda capilar. E também a saúde dos fios, né? No caso das mulheres que sofrem com muita química, né? Acaba estragando bastante o cabelo. Então, está atrelado tanto à saúde do couro cabeludo para os fios nascerem saudáveis, né? Quanto à saúde dos fios mesmo. Agora, doutora, emendando, só fazendo uma perguntinha. O produto químico que a mulherada usa muito no cabelo, que pode também, né, produzir a queda aí, pode também fechar o bulbo capilar? Então, na verdade, o que acontece, essas químicas, elas causam um desnível, né? Na função do folículo piloso, que é onde cresce o fio. Correto. Então, por isso que, provavelmente, vai haver queda, né? Entendi. Por conta desse desnível de funcionamento mesmo, né? Modifica a função do crescimento do fio. E é onde o tratamento vem para trazer esse fortalecimento, abrir aí o bulbo, trazer novos fios, né? Mas o que mais faz a mulher ter queda de cabelo? Olha, mulher, além da química, né? Tem também a parte nutricional. Comida, né? É, a nutrição... Comida, alimentação é tudo. Isso mesmo. Tanto o excesso, né? A alimentação muito errada, quanto também aquelas dietas muito doidas, que tiram muitos nutrientes e os fios também não têm força para crescer. E no caso do homem? No homem também. Além da genética, né? É. No homem também, esses fatores, mas também a genética. Eu acho que o homem, ele está muito mais ligado à genética do que a mulher, né? E na mulher é mais queda de cabelo, mesmo tendo a genética. Tem a alopecia androgenética, que a gente chama, que tem nas mulheres também. Mas no homem é bem mais visível, né? Acontece muito mais, na verdade. As pessoas deveriam procurá-la, por exemplo, para saber que você vai ter calvície lá. Seus 30 anos, o pai já tem, ou sei lá, o avô teve. Não é interessante que a pessoa procure com 13, 14, 15 anos? Quanto antes, melhor? Nossa, excelente. Seria maravilhoso, na verdade. É mesmo? Porque assim, assim como qualquer outro problema de saúde, nós não temos cura, né? Mas nós temos tratamento. Então, não é porque o pai não tem mais cabelo, né? Os avós não têm, enfim. Você também não precisa não ter. Então, quanto antes você tratar... O que você recomenda na idade? Vamos supor que uma criança esteja assistindo a gente e o pai dela é careca. Então, normalmente, ele vai começar a notar que vai miniaturizar, que a gente fala que o fio, ele começa a afinar e não cair. Ele começa a ficar ralinho, ralinho, até sumir, né? Ele começa aí depois dos 19, 20 anos. Já se nota. Homens antes, outros depois. Mas daí, fazendo uma avaliação através de uma câmera microscópica. Já fortalece isso. Isso. Daí a gente já consegue tratar. Eu perguntei aqui como de forma curiosa, até pra poder orientar. Porque tanta doença que a gente fala vai se tratar. Sim, isso. Exatamente. É o tubo laranja, é o tubo azul, é o tubo rosa. E as pessoas, assim, muitas vezes, tem, vai ter problema com tudo. É verdade. Então, vamos mandar um recadinho aí pra você, jovem, que tá assistindo aí com seus 20, 25 e já tá notando aí esse fiozinho mais fino. Doutora Thaís Pedrosa. Agora, doutora, uma coisa muito importante. O cabelo diante da sociedade. É isso mesmo. A senhora tem uma teoria sobre isso. Eu gostaria que esmiuçasse pra nós. É, exatamente. O cabelo, ele é muito importante, né? Então, os meus pacientes, tanto mulheres quanto homens, a maioria são homens, no tratamento de terapia capilar, eles têm muito essa preocupação, né? Sim. Com o desaparecimento do fio, em ficar sem os fios, né? E isso acaba trazendo problemas psicológicos mesmo, né? E quando acontece na mulher, que é em menor número, mas acontece também, é pior ainda, né? Porque a mulher tem o cabelo como... Um molde. Um molde, né? Exatamente. Então... E a calvície, tem cura ou não? Então, cura não tem, mas tem tratamento. Começa a crescer aqueles fiozinhos separadamente ou não? É, o que que acontece? Os fios, eles começam a crescer mais longe uns dos outros, né? E mais finos. Então, com o tratamento, a gente reverte esse quadro, né? Os fios que já existem, nós conseguimos engrossá-los. E também, onde não tem os fios, onde parou de crescer, a gente consegue fazer com que nasçam novos fios. Comecem a ressurgir, né? Isso. Uma outra coisa curiosa também, às vezes, tem muita gente que tem condição, vai lá e nem se pergunta o preço. É. Pode pagar e faz o que quiser. Sim. E aquelas pessoas que têm vontade, mas a condição financeira não permite gastar tanto, visque tanto, né? Porque não é um gastar, é um investimento. Sim. Tem facilidade? Como é que funciona pra quem quer tratar? Tem. É assim, o tratamento, ele precisa de pelo menos três meses, né? Porque nós temos o ciclo do fio de cabelo, porque senão teria uma época que nós ficaríamos todos carecas. Corre. E depois cresceriam todos juntos. Então, cada fio de cabelo tá numa fase de crescimento. Então, é necessário, no mínimo, esses três meses, né? De três a seis meses de tratamento pra gente conseguir ver um resultado interessante. Mas pra quem não tem muito recurso, dá pra fazer o tratamento através de nutracêuticos, que são cápsulas com vitaminas, e usar algumas loções, shampoos específicos em casa, que daí a gente consegue também dar um resultado não tão rápido, mas também que a pessoa não vai deixar de tratar, entendeu? Em relação a esses tratamentos, a doutora também indica, não é? Sim. Olha, que maravilha. Agora, diga uma coisa pra mim, meu amor. Quais as técnicas que a doutora usa pra esses tratamentos de queda? Então, as técnicas são várias, né? O intuito delas é aumentar a circulação no couro cabeludo, pra que chegue mais oxigenação e mais nutrientes naquela região, pro fio conseguir crescer com mais força, né? Nós temos técnicas de microagulhamento. Ah, que bacana. São equipamentos, né? Sim. São equipamentos mesmo que a gente usa. Então, no caso do microagulhamento, a gente faz micro furinhos no couro cabeludo e já vem com o nutriente pra penetrar imediatamente na região. É, incrível. É, então... Estimula o crescimento? Estimula o crescimento. Então, daí, de 7 a 15 dias, já dá pra notar que os fios, a raiz vai crescer mais grossinha, né? Então... De 7 a 15. De 7 a 15 dias em torno. Em um mês já dá pra ter um resultado, assim, bem visível. Aqueles remédios que as pessoas tomavam antes, inclusive, causavam impotência no homem. É, é. Isso é... Hoje já... É um mito, não é? Já ultrapassou isso? Antigamente é verdade isso. É, eu acho, assim, que tudo depende do tempo de tratamento que a pessoa está tomando, da dosagem, da medicação, né? Entendi. Mas a terapia capilar, ela veio pra não eliminar esse tipo de recurso, né? Sim. Mas, na verdade, pra ajudar, pra ser uma ajuda mesmo no tratamento ou somente a terapia capilar, que é mais natural, menos invasiva, não tem medicação. Então seria melhor. A gente, a produção preparou pra gente aqui algumas fotos do antes e depois lá da sua clínica. Ah, sim. É, aqui que nós estamos dando uma olhadinha nessas fotos, por exemplo. Quanto tempo levou essa foto, por exemplo, desse paciente? Então, as fotos, todas as... É paciente que fala? É paciente ou cliente, tanto faz. As fotos, normalmente, elas têm aí de um mês a três meses de tratamento, em média. E evolui tanto assim? Evolui, evolui sim. Em um mês, na verdade, já dá pra dar um resultado bem legal. Depende do caso, depende do metabolismo, depende se a pessoa vai corretamente no tratamento, nas sessões. Exato, se é sido no tratamento. Porque não adianta também ir lá, aparecer uma única vez e falar, poxa, eu não vi resultado. O que a doutora te indicar é o que você tem que fazer, porque ela sabe o que de fato você precisa. É como você ir num dermato, fazer a consulta e achar que vai emagrecer. Num dermato emagrecer? Não, dermato não. Errei! É como se você vai num endócrino e chega lá e faz a consulta. Faz a consulta, pronto. Aí essa doutora vai me emagrecer. É bom, você vai na clínica, você vai lá fazer a consulta com ela, vai dar a explicação, mas você tem que fazer o tratamento. Exatamente, não é apenas o rosto lindo dela que vai te trazer cabelos. Você precisa fazer o tratamento. Quanto tempo você tá atuando ali, na clínica? Olha, eu já tenho a minha clínica, já tenho 11 anos. Tem uma grande experiência. É, já tenho uma grande experiência. Cara de novinha, desculpa perguntar, mas... Ah, mas extremamente experiente. Experiente, é. É, mas com a terapia capilar eu comecei a trabalhar por acaso, eu comecei a tratar dois amigos pra tentar ajudá-los e o protocolo ele acabou dando certo. Que maravilha! E eu fui estudar mais e já tem aí mais de um ano que eu tô trabalhando com terapia. O uso de produtos em casa, doutora, indica então? Indico, indico até pra quem não consegue ir até a clínica pra fazer um tratamento, né, pra tá usando em casa, mas o ideal é fazer uma avaliação pra gente ver, né, que vitaminas que dá pra gente colocar num nutracêutico e o que que dá pra ser usado na loção também. O que é nutracêutico? Nutracêutico. Nutracêutico são cápsulas naturais que vêm vitaminas específicas pro crescimento do fio do cabelo. Tem todo tipo de nutracêutico, né, doutora? Tem vários tipos de nutracêutico. E são ótimos, tá super em alta agora. São maravilhosos. Você não quer tomar, como é que eu faço? Olha isso, esse daqui falou que é injeção na testa, ele tá querendo. Graça, velha, graça então. Agora, sabe o que que você faz? Você acabou de falar aí de endócrino. Meu amor, eu vou me despedir de você. Foi uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Doutor Galvão tá muito feliz. Muito feliz, muito feliz, se tratando na clínica, doutora Thaís Pedroso. E agora, nós falamos de cabelo bonito, tratar tem que estar saudável aí, entendeu? Tem tratamento pra ir, tem que ter saúde. E agora, pra ter um cabelo bonito, você também tem que malhar. Pega, 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 pega como que tá. Menino, não é que você tá fortinho? É, filho. Você tá fortinho. Tá malhando. Sabe por quê? Tá arrasando com as adrianas. Olá, tudo bem? A aula de hoje vai ser exercícios funcionais. Nós vamos utilizar o bastão. Vai ser uma aula bem animada, uma aula legal, que vai movimentar você aí no seu caso. Isso mesmo, são exercícios básicos que a gente usa no dia a dia, como saltar, correr, puxar, empurrar, né? E que vocês vão gostar da aula, vai ser bem bacana. Vem com a gente? Vamos lá. E o nosso primeiro exercício será afundo com rotação. Nós vamos descer, os braços vão estar na frente do corpo. Nós vamos descer flexionando a perna de trás. Joga todo o peso na perna, a perna da frente é seu apoio. Desce girando o tronco. Nós vamos trabalhar tanto as pernas, as coxas, o bumbum e também a cintura. Para esse exercício, a gente vai fazer três séries de dez repetições para cada lado, com 20 segundos de descanso. Para esse segundo exercício, nós faremos o agachamento com elevação frontal. Vamos lá, Adri? Isso, nós vamos deixar as pernas paralelas. Isso. Segurar o bastão firme para ativar melhor essa musculatura, contraindo bem esse abdômen para ativar bem as coxas e glúteos. Vai inspirar embaixo, soltar o ar em cima e elevar o bastão para o alto. Tudo bem? Para esse exercício, nós faremos três séries de dez repetições com 20 segundos de intervalo. Nosso terceiro exercício será estife unilateral com remada. Então vamos lá, nós vamos descer uma das pernas, puxar o bastão no peito e voltar devagar. Concentra bem nesse movimento, que a gente não pode sentir a lombar. Esse exercício trabalha muito equilíbrio, então prende bem o abdômen, prende bem o bumbum para não desequilibrar. Ele vai trabalhar a coordenação motora, vai trabalhar a perna, o bumbum, vai trabalhar também as nossas costas para abrir esse peito lá atrás. Tá bom? Então são três séries de dez repetições para cada lado, com 20 segundos de descanso. Para esse último exercício, nós vamos fazer o abdominal lateral. Vamos lá, Adri? Isso, contrai bem esse abdômen, segura do bastão e gira esse movimento, fazendo uma força com a região do core e fazendo uma boa respiração. Para dificultar esse movimento aí na sua casa, vamos lá, Adri? Vamos tirar os pés do chão e vamos trazer esse movimento com a região do centro do corpo, região do core, tá? Trabalhando bem essa região do abdômen e lombar. Para esse exercício, nós faremos três séries de dez repetições com 20 segundos de intervalo. Viram só que aula simples e fácil de praticar? Estamos aqui para incentivá-los a ter uma vida mais saudável, com qualidade de vida. E para você que perdeu algum detalhe da aula de hoje, acesse nosso site, Facebook, o canal do YouTube. Não deixe de praticar. Tchau, tchau. Você está cansada por quê? Só de ver o... Olha, o bicho é tão preguiçoso que só de ver o vídeo das meninas está cansada. Ah, pelo amor de Deus, vai. Mentira, eu estava malhando junto. Malhando o quê? Eu estava aqui, gente, fazendo junto com elas. Despede porque eu vou... Deus, você está com o corpão. Morrer. As adrianas. Você, hein? Mas eu estou sempre falando. O Galvão não tem medo de apanhar no senão? Não, porque o Bato já acostumou. Gente, esse programa é sempre assim. Começa uma delícia e termina uma delícia. Estou cansado também, só de ver as meninas fazerem. Como malha. Mentira, é muito bom. Como malha, malha, hein? É malha, malha. E a gente aproveita aqui, elas estão fazendo. E a gente está fazendo aqui. Acabou o programa. Você não quer morar de ficar de ponta cabeça aqui? Então, acabou o programa, senão ficaria. Ah, que dó, vamos ter que despedir. Gente, obrigado pela companhia. Me livrei. Você poderia fazer bananeira aqui para a gente. Pois é, que belo. Siga-nos nas redes sociais. Sempre um prazer ter vocês na nossa companhia. TVR, o canal da família mesmo. A família brasileira, a família regional aqui de Sorocaba. E de mais 11 cidades, né? Exatamente. E de muita informação para você. Especialmente para você. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Você assistiu o programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente. Seja exclusivo. Samy Cosméticos. Realça a sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica. O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR. Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços. Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade. TVR Auto. TVR Auto. Diariamente, aqui na TVR. TVR Auto. Música e sobre budgeting eina a 3 milaaaaodizar. E apronturaaa o seu carro. Música e endurecer. Neste momento, milhões de pessoas estão no carro escutando o rádio. Todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Pronto, agora é só estender esse momento para a sua vida. Inspiração muda tudo. Quando damos um abraço ou somos abraçados, temos uma sensação de bem-estar e satisfação imediata. Mas poucas pessoas sabem que, além deste sentimento de felicidade repentina, os abraços oferecem vários outros benefícios para a saúde física e mental. Este ato é a forma mais simples de fazer o corpo liberar oxitocina, conhecida como o hormônio do amor e da felicidade. Você já abraçou alguém hoje? O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço. Pesquisar os planetas. Observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra. O preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Respeite as diferenças. Você consegue aprender reciclagem em 30 segundos? Imagina a quantidade de pessoas que vivem nesse mundo e o quanto de lixo é descartado, indo para aterros sanitários, incineradores e até lixões. Portanto, qual é o conceito da palavra reciclagem? É reaproveitar objetos descartados como papel, plástico, vidro e metal para a confecção de novos produtos, diminuindo o acúmulo de lixo. Você irá fazer a sua parte ou pretende viver feliz quando o lixo acumulado chegar na sua casa? Pense nisso. Não é de hoje que o mundo está mudando cada vez mais rápido. Vivemos numa era onde o que é novo agora pode se tornar obsoleto amanhã. Uma era onde as grandes transformações acontecem a mais de 100 mil cabaites por segundo, mesmo quando estamos off. As mudanças climáticas estão aumentando e prever o futuro ficou quase tão incerto quanto tentar adivinhar. O trânsito está caótico e chegar primeiro virou mais importante que chegarmos juntos. Não existe mais diálogo. Buzinar virou mais importante que falar. Estamos compartilhando individualidade ao invés de solidariedade. Vivemos uma era onde 24 horas é pouco para respondermos todos os e-mails que recebemos. Nossas redes sociais e nossos amigos agora são virtuais. Antes vivíamos conectados à terra, ao mato, ao vento, à água ou simplesmente às coisas que nos fazem bem. Agora apenas estamos conectados à internet. Será que é essa a evolução da humanidade? Aquilo que vai nos levar adiante? On ou off? O que devemos ser? De que lado devemos estar? On ou off? De que lado você está? O mundo está mudando muito rápido. Ou corremos agora ou iremos correr atrás. Conecte-se a um novo futuro para o planeta. Nunca deixe que ele desligue. Se você está acostumado a usar garrafinhas d'água, saiba que elas podem ter 313 mil colônias de bactérias por centímetro quadrado e cerca de 60% podem causar diversos tipos de infecções. É isso mesmo. A limpeza das garrafinhas deve ser feita com detergente comum e de forma frequente. Outra dica é checar a procedência da água e deixá-la longe do sol. Agora sim, você pode matar sua sede sem peso na consciência. Tchau! 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 A laranja é uma das frutas tropicais mais ricas em nutrientes e sua casca não fica de fora. A casca da laranja é fonte de vitaminas e pode ajudar quem sofre de hipertensão, úlceras, gota e artrite. Para deixá-la mais docinha, corte-a em palitinhos e torre com açúcar. Está aí a receita de um delicioso aperitivo de casca de laranja. Tchau! Tchau!